Olá pessoal, aqui é o Max novamente e hoje eu vou mostrar para vocês uma pequena cidade que a gente visitou no interior da Bavária, no sul da Alemanha, chamada de Althating. É uma belíssima cidade pequenininha no interior da Bavária, mas uma cidadezinha charmosa, antiga. Então deixa aquele like para a gente, se inscreva no canal e partilhe esse vídeo com mais pessoas. Essa cidadezinha, como vocês podem ver aí, essa é a praça central da cidade. Uma praçazinha bem bonita, bem arrumadinha, bem organizada, que gostei muito, que tem um cuidado impressionante, como vocês podem ver na praça central da cidade. Uma cidade pequena, mas bem charmosa, na praça central, rodeada de bares, lanchonetes e lojinhas de souvenirs que você pode comprar tranquilo. Essa é uma cidade que a base dela é a religião. Tem muitas igrejas, por exemplo, como a gente pode ver aí, a igreja central, a catedral, e muitas pessoas vão mesmo para participar dessas missas que tem nas igrejas dessa cidade pequena e belíssima. Como vocês podem ver aí, as casas são exatamente casas antigas, mas de certa forma bastante conservada. Eu gostei muito de fazer o passeio, porque a gente pode olhar tranquilamente e ver, por exemplo, essa livraria antiguíssima aí de 1653, como a gente pode ver, está totalmente restaurada. E, novamente, a praça central, bem indicada, com grandes casarões que estão bem conservados, e as pessoas aproveitam. Então, por exemplo, esse é um domingo de sol, as pessoas aproveitam para descansar um pouco e aproveitar o gramado da praça e tomar um café, tomar um chá na frente da praça central. É uma cidadezinha que vale a pena de conhecer, para quem está no sul da Bavária, da Alemanha, então pode vir conhecer essa cidadezinha que não vai se arrepender. Além disso, tem um riacho que passa perto, que as pessoas podem aproveitar para tomar banho. Depois, aí, tivemos uma surpresa de visitar a casa do Pequeno Príncipe. Não é a casa do Pequeno Príncipe, mas vai ser interessante, que é a galeria da cidade. Então, tem uma galeria dedicada ao Pequeno Príncipe. Então, foi isso que a gente queria mostrar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like para a gente, se inscreva no canal. E partilhe esse vídeo com mais pessoas, para que a gente possa ajudar o canal a crescer mais e mais. Aquele abraço e até a próxima.